Fomos comunicados da queda de uma árvore na Bica d'água, na região da rodovia PR483 e foi deslocada uma equipe do DR para fazer a remoção dessa árvore. Foi a única ocorrência que chegou para nós do departamento de estradas de rodagem. Quanto à manutenção da pista de enrolamento, formação de defeitos que ocorrem devido às chuvas, as equipes já estão trabalhando hoje em operações de tapa-buraco para garantir também a segurança dos usuários.